Fala galera, aqui é o Guilherme Spillak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça eu mostro pra vocês o meu novo pedal de drive, o 2203 Brick da UtopiaFX. Se liga! Em meados de 2021, a UtopiaFX, empresa fundada pelo Vinícius Guedes, que foi meu aluno de guitarra, fez a sua estreia no mercado nacional de pedais e o primeiro pedal que eu tive a oportunidade de testar foi o 1962 Brick, que vocês viram review aqui no canal, inclusive se não viram, vou deixar aqui em cima pra vocês poderem assistir. Esse pedal me impressionou bastante, é um projeto autoral do Vinícius, que traz a característica dos Marshall Old School e ao mesmo tempo não cai no erro que todos os pedais que tentam só a Marshall caem, que é o lance de só muito médio e muito comprimido. Esse pedal é bem legal e eu fiquei muito impressionado quando eu liguei ele no meu J100-800 e ouvi uma textura muito, muito, muito parecida com o som que eu tiro no meu Marshall. E aí eu pensei, pô, isso aqui podia ser o meu pedal de drive, né? Em vez de eu usar o JHS Charlie Brown ou então o Plexi Drive da Wampler, eu podia usar o 1962, desde que eu pudesse segurar o volume master sem vazar o som limpo, porque como o Vinícius pensou, é este pedal aqui como se fosse um breakup ou um boost, então ele deixa um pouco de som limpo passar para que a dinâmica da guitarra não se perca. E aí a minha ideia era justamente que esse som limpo sumisse, então para isso eu tinha que deixar o master no máximo, só que aí na ideia de tê-lo como um pedal no meio da cadeia, indo no ampli-clean, eu não teria aquele espaço para um boost de solo, porque se eu deixo esse pedal no máximo, eu não tenho que segurar o volume no amplificador. E aí a gente foi conversando como poderia ser feito as alterações para o 1962 Brick me atender e a gente chegou nessa versão aqui. Esse é um protótipo onde o Vinícius separou a parte do master do volume de saída. Então aqui eu consigo deixar ele sempre no máximo, mas ainda controlar o nível de volume do pedal e ele adicionou também um presence. Eu havia comentado com ele que a questão do presence era interessante, porque às vezes a gente pega amplificadores que são muito fechados ou que não tem aquele brilho que os Marshall tem quando você toca um sol e ele faz... E desse pedal veio o 2203 Brick, que é o pedal que eu mostro para vocês nesse vídeo. Ele tem quatro controles, o master agora só atua no volume de saída de fato, o ganho na quantidade de distorção do sinal, o voice faz um controle de tonalidade, trabalhando bem a região dos médios assim. E é interessante inclusive porque tem estágios de ganho depois desses controles de voice e presence. Então quando você puxa o voice um pouco mais para frente, você sente que o som dá uma saturadinha a mais, como se fosse de fato um amplivalvulado. E isso é bem interessante porque traz um pouco da experiência do amplificador para o pedal. E o presence que vai controlar essas frequências super agudas que vão pintar ali quando você faz um sol no Marshall. Enfim, vou mostrar para vocês esses quatro controles trabalhando no limpo do meu JCM800 usando a minha Dunamis DZ54. Dá uma ouvida. 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 Amém. 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 Bom, agora que a gente já rodou alguns botões aqui e conheceu um pouco de como trabalham os controles do Brick 2203, eu vou tentar chegar no som que eu tiraria do pré do meu Marshall JCM800 com o pedal. Então eu vou alternar entre a entrada de alta sensibilidade, onde a gente vai ter o som distorcido do 800, e a baixa sensibilidade, onde eu vou ter um som limpo e vou completar com o Brick 2203. Dá uma ouvida. 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 Bom, como a ideia dos pedais Brick da Utopia FX é levar a textura do Marshall para outros amplificadores e para dar continuidade aqui nas demonstrações desse review, agora a gente vai ouvir esse pedal trabalhando no basement com a minha Fender Stratocaster Standard Made in México 2011 com seus picapes Fullerton e Holy Grail no braço e no meio e o X-Hot Guitar na ponte, dá uma sacada na dinâmica desse pedal. Vocês vão perceber que quando eu tiro um pouco a pressão da mão ele limpa bem, ele atende bem o volume e detalhe, o ganho do pedal está no máximo. Se liga! Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para não deixar faltar nada nesse review, agora eu faço um som com a minha Gibson ES-335, passando pelo Brick 2203, ainda com o gano máximo, no meu Fender Baseman com um limpo bem genérico, aquele limpo bem limpinho mesmo, para que ele não dê nenhuma característica para o som do pedal. E para vocês poderem ouvir o pedal interagindo com os humbuckers. Dá uma sacada. E para não deixar faltar nada. E para não deixar faltar nada. Dentro do 2203 tem duas Deep Suites que ligam dois capacitores que vão trabalhar tanto as frequências agudas quanto as graves. Até aqui todos os exemplos foram com as duas chaves ligadas. Agora você vai ouvir o que acontece quando eu desligo e ligo cada uma dessas chaves. Eu vou deixar inclusive anotado no vídeo o que acontece para você poder replicar essa configuração no seu pedal. Também eu estou deixando o voice e o presence no meio e está ligado no meu Fender Baseman 70. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele soa muito, muito, muito parecido com o 1962 Brick. Para tirar dúvida, vamos comparar. As duas chaves estão desligadas dentro do 2203. E eu vou pegar esse 1962 e colocar lado a lado para a gente ouvir o que acontece. Se liga! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enquanto eu fazia os testes das Deep Suites do 2203, me chamou muita atenção a combinação da primeira chave ligada e da segunda desligada. Isso no input do meu Fender Basement 70. É interessante que em cada amplificador esse pedal vai reagir de um jeito. Então essas chaves dão mais opções para você conseguir essa textura, essa vibe do Marshall no amplificador que você tiver aí no seu caminho. Enfim, então como me chamou a atenção, eu vou fazer um sample final aí tocando Travel at the Southern Lands, música do String Breaker and the Stuff Breakers, com a minha Gibson S335 passando pelo 2203 indo direto para o input do Basement. E olha só como ficou na pegada do som do String esse sample. Antes de ouvir, eu queria aproveitar para me despedir. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Aproveita para se inscrever no canal. Clica no sininho porque você será notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E eu queria também avisá-los que hoje, 11 de janeiro de 2022, está disponível lá na loja online da UtopiaFX, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o 2203. Então se você quiser garantir o seu pedal, colocar ele na sua coleção, passa lá, são só 50 unidades. Não vai perder, hein? Se você deixar para amanhã, é capaz que não tenha. Enfim, aproveito também para agradecer ao Vinícius Guedes pela confiança no meu trabalho e pela disposição em fazer as alterações aí no 1962 que resultaram nesse novo pedal que eu estou curtindo demais. Então muito obrigado ao Vinícius, muito obrigado à Utopia e muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Fiquem agora com o último sample. A gente se vê na próxima terça-feira, ao meio de 15 e valeu! A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.